E aí, pessoal, hoje nós estamos gravando aqui a Roma, a Roma, né? Olha aí, olha essa bandeirinha, olha o tamanho dela aí, olha o pé de Roma, olha aí, olha o pé pequeno, mas tem uns furtinhos, olha os furtinhos aí, essa é a Romazinha, está pequena ainda, mas tem, né? A Romazinha, você faz o suco, né? E o chá, tanto do fruto, assim, do produto, ou das folhas, né? A Romazinha, a flor da Romazinha, olha, regada, tem aqui a florzinha, olha, é, e esta, uns furtinhos, para vocês aí, tá? A fruta dela aí, olha, esse pé aí, é carregada, olha, é o pé pequeno, mas tem Romazinha, olha a fruta, olha, é, aí, olha, bastante, né? A Romazinha ainda tem a simpatia da Romazinha, né? A simpatia das sete sementes na carteira, né? Com a prosperidade, prosperidade no final de ano, né? Você faz o chá da Romazinha, vai dor de garganta, né? Ele é um antibiótico aí, natural, tá? Aí, olha. Gente, ela é um antioxidante, né? Né? Trata celulite, ela deixa o seu organismo mais forte, tá? Que a Romazinha, essa aqui está madura, olha. Olha, a única que dá madura é essa, tá? As folhas, olha. As folhas, tem mais fruta aqui. Essa está madurando. Pois é, gente, ela dá uns frutinhos vermelhinhos, né? Enquanto está madurinha, tem azedinha. Azedinha, né? Ela deixa a sua pele mais bonita, né? E tira a mancha aí da pele, tá? Trata de arreia, né, gente? A casca do fruto aqui, ó. A casca do fruto trata de arreia, tá? E outras coisas. Mulher grávida não pode fazer o uso aí da Romazinha. Viu? Pode abortar aí o bebê. Aqui tem mais, ó. Aqui tem as florzinhas vermelhas, né? Tá, tem uns romanzinhos, ó. Recruto. Tem uns três pequenininhos. Mais aqui, ó. Os pé aqui está bonito, né? Isso aqui deve ter uns dois metros e pouco de altura, né? Ela trata, gente, a dor nas articulações, né? Dor nas juntas, né? Trata a gripe, tá bom? Pode fazer o xarope aí da Romazinha. E ela é boa pra crescer o cabelo, tá? Reduz a casca, né? Falando da casca da... Da madeira aí, tá? Muito bom pro intestino, ó. Melhora a pressão alta. Viu? Ajuda a melhorar a pressão alta aí. Controla a pressão, né? E ela é um calmante natural aí, gente. É um calmante natural. Ó a putinha dela aqui, ó. A florzinha, né? A florzinha dela. Gente, a casca é bom pros rins, né? Fazer o chá da casca aí, ó. Tá fumando. É muito bom pros rins. E o suco, gente, que é bom pra pressão alta. Viu? O suco dela aí. Tá? E ela é um calmante natural aí, viu? Né? Ela reduz o risco de você pegar câncer, hein? Reduz o risco, né? De pegar o câncer aí, tá? Ajuda, né? Trata as espinhas, né? E trata... Trata o mal de alzaiba aí, a romã. Melhora a memória. A raiz da romã é muito bom para vermes, tá? A casca do tronco aí, tá? Casca da madeira aqui, ó. Muito bom pra vermes, viu? Chá, tá? A casca da madeira aí, ó. Aí os frutinhos dela aí, ó. E mais. E mais, ó. Essa é a romã. Gente, a flor do romã aí é a flor, viu? É muito bom pro figo, tá? Gente, a romã trata, ó. Diabetes, herpes, colesterol e candiases. Ó o frutinho dela lá, ó. Ó o tamanho grande. Ó o tamanho. Que, ó? Ó o tamanho dela aí. Bom dia, pessoal. Se inscreva no canal e marxime a Nossa Moraes. Comente, tá? Aperte o sininho pra você receber vídeo. Toda semana tem vídeo aí. Vídeo novo. Hoje eu tô falando da romã. Tá bom? Se inscreva aí, gente. Gente, se quiser ajudar no canal, tá aí, ó. Conta aí embaixo, viu? É só entrar aí. Hoje é romã. Tá bom? Essa fruta aqui, ó. Linda. Tchau, tá? Pra vocês. Tchau, tchau.